E é sempre honra e gratidão reconhecer o que as pessoas fazem pela gente, né? Por nós. Eu ia pedir pra igreja desse jeito assim, não porque tá com a luz apagada ou acesa, é só pra poder ver o rosto de vocês mesmo e cantar Espírito Santo. Você vai me ajudar? Aleluia! Oh glória, obrigado Senhor, fica à vontade, após já estar trabalhando aqui entre nós, Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem? Oh glória! E mesmo assim se importa comigo. E mesmo assim se importa. Oh glória, diga comigo que esse é doente, Espírito Santo, o ex-santo, o ex-santo, o ex-santo, santo, Que outra palavra te faz necessária pra te descrever Estou em mim Outra presença gloriosa que estou em mim É por causa dele que você está de pé Mas procura, Pai Que eu te descrever Espírito Santo Espírito Santo Meu Consolador Jesus Espírito Santo Ele se importa 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 Agora ouvi-lo, me ajudá-lo, ele ficou o teu livro, que ele escrevei, em todos os momentos, vem me socorrer, pois somos quem é dependente do Pai, quem precisa dele todos os dias, quem respira ele com alegria, pois ele é seu, peço o trabalho para o momento e digo que vem a tua velha, na tua vez, quem se entrega por isso, tem o arido, é seu, peço o trabalho para o momento e digo que vem a tua velha, na tua vez, Espírito, velha santo, velha santo, do arido, é seu, peço o trabalho para o momento e digo que vem, tu és santo. Você veio ao lugar certo, a casa do Senhor é refúgio, a casa do meu Pai é morada, é para você habitar todos os dias, é para você trabalhar e permanecer todo dia, vem aqui tu encontra a força, aqui tu encontra a saúde, aqui tem o perdão, tem o amor, tem a compaixão, em quem glória e vem em fé, quem vai ser ele, quem vai ser ele, que quer ser na tua vida, eu, 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 meu, 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 E o santo Não sei dizer outra coisa Aleluia Ó tu Jesus está mandando dizer Os amados, os príncipes dele Mas me entenda que é tua presença aqui E a palavra que tu busca lá fora Não vai encontrar mais E a resposta que tu busca lá fora Não tem mais pra você E é dentro da casa É na presença do organismo É dentro É dentro É dentro Ele é o meu Eu procuro Palácia Pra Ele Eu procuro Palácia Pra Ele 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 é santo Palácia 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 Obrigada.